Oração do dia ao Bom Jesus dos Aflitos Queridos irmãos, queridas irmãs, sejam todos bem-vindos a este momento especial de oração e reflexão. Hoje nos reunimos para levar nossas preces ao Bom Jesus dos Aflitos, buscando consolo, paz e fortalecimento em meio às dificuldades que enfrentamos. Que este momento seja uma fonte de inspiração e renovação espiritual para cada um de nós. Neste encontro, iremos nos aprofundar na poderosa intercessão do Bom Jesus dos Aflitos, invocando o seu nome para afastar todo o mal e trazer a serenidade que nossos corações tanto necessitam. Querido irmão, querida irmã, permita que esta oração toque sua alma e acenda a chama da fé em seu coração. Antes de começarmos, gostaria de convidá-lo a deixar seu pedido de oração nos comentários. Esteja certo de que rezaremos por todas as suas necessidades, confiando no poder de Deus para atender ao que você precisa. Você também pode fazer seu pedido em voz alta ou em pensamento. Escreva amém nos comentários para fortalecer a concretização do seu desejo. Querido irmão, querida irmã, que a paz do Senhor esteja com você. Que nesta oração possamos encontrar conforto e força para enfrentar os desafios da vida. Que a luz divina ilumine nosso caminho e nos proteja de todo o mal. Juntos, vamos abrir nossos corações para o bom Jesus dos aflitos, buscando sua misericórdia e graça. Vamos agora nos unir em espírito e elevar nossas vozes em oração. Que este momento seja uma oportunidade para renovar nossa fé e confiar plenamente no amor e na proteção de Jesus. Que cada palavra desta prece seja uma bênção em sua vida, trazendo a paz e a esperança que tanto buscamos. Oremos Senhor Jesus, bom Jesus dos aflitos, nós te pedimos com humildade e fé que ouças nossas súplicas. Confiamos em teu amor e misericórdia, acreditando que estás sempre presente em nossas vidas, especialmente nos momentos de angústia e sofrimento. Ajuda-nos a sentir tua presença consoladora e a encontrar forças para superar as adversidades. Pai amado, diante de ti depositamos nossas aflições e preocupações. Livra-nos do maligno, das armadilhas de Satanás, do mal-olhado e de todo o mal-agouro que possa tentar desviar-nos do caminho da luz. Dá-nos a coragem para resistir às tentações e a sabedoria para discernir tua vontade de cada decisão que tomarmos. Senhor, sabemos que nada acontece sem a tua permissão, por isso entregamos nossas dores e aflições em tuas mãos, crendo que tudo coopera para o bem daqueles que te amam. Fortalece-nos, Senhor, e concede-nos a paz que excede todo entendimento, que possamos sentir teu amor renovador em cada instante de nossas vidas. Deus de bondade, rogo-te por todos os aflitos e necessitados, que teu olhar misericordioso se volte para cada um deles, que nenhuma alma sofra sozinha, mas que todos possam encontrar em ti o conforto e a esperança necessários. Confiamos em teu poder para curar, restaurar e transformar nossas vidas para a tua glória. Pai Celestial, agradecemos por ouvir nossas preces e por nunca nos abandonar. Que possamos sempre lembrar do teu amor imenso e da tua infinita compaixão. Que nossos corações estejam sempre abertos para receber tuas bênçãos e que possamos, através de nossas vidas, ser testemunhas do teu poder e da tua graça. Amém. Querido irmão, querida irmã, ao encerrar esta oração, Quero lembrá-lo que o bom Jesus dos aflitos está sempre ao seu lado, ouvindo suas preces e cuidando de você. Confie nele, entregue suas preocupações e sinta a paz que só ele pode proporcionar. Que esta oração tenha trazido conforto ao seu coração e fortalecido a sua fé. Se você quer continuar recebendo orações poderosas como esta e ainda não é inscrito, te convido a se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhuma oração. Sua inscrição é fundamental, pois ajuda nossas orações a alcançarem mais pessoas que podem estar precisando da palavra de Deus neste momento. Ajude a divulgar a mensagem divina, compartilhando esta oração e trazendo mais pessoas para receber o conforto e a esperança que só nosso Deus pode oferecer. Ajude também a divulgar a mensagem divina. Compartilhe esta oração, traga mais pessoas para receber o conforto e a esperança que só nosso Deus pode nos proporcionar. Até amanhã, com mais uma oração para abençoar o seu dia e a sua vida. Te aguardo para rezarmos juntos. Fique com Deus e que o bom Jesus dos aflitos te guie em todos os momentos da sua vida. Música 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 Música